O produtor rural que ainda não entregou a declaração do ITR só tem até amanhã para fazer e apresentar as documentações. O procedimento é obrigatório para as pessoas físicas ou jurídicas, titulares de domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. A declaração deve ser realizada na plataforma digital da Receita Federal. Lembrando que o produtor que tiver o CAR pode incluir o número do recibo no formulário. Os produtores logicamente contribuem esse imposto e é devido, pode lhe causar transtornos pela falta de declaração e pela falta de recolhimento desse imposto no prazo que vai exatamente até 30 de nove amanhã até as 23 horas e 59 minutos. Deve transmitir todas as declarações para o ambiente da Receita Federal, embora municipalizado o ITR, as declarações são feitas e apresentadas para a Receita Federal. O produtor rural é munido de documentos de propriedade e de posse dos imóveis rurais. Ele também, com o seu CAR, cadastro ambiental rural, que traz exatamente os detalhes da utilização do imóvel, ele matrícula e também demais informações de estoque de gado, se for o caso de pecuária. Ele, através do seu profissional de contabilidade, pode preencher as declarações do ITR, que é composta pelo DIAC, que é a parte cadastral do imóvel rural, e o DIAT, que é a parte de apuração do imposto. Essa apuração do imposto, Ellen, ela ocorre com observâncias. Quanto maior o grau de utilização do imóvel rural, menor a alíquota a ser recolhida. O valor do ITR pode ser pago até quatro parcelas. Se o valor for inferior a R$ 100, deve ser pago com a cota única. A falta de pagamento pode acarretar em multa. A multa pelo atraso na entrega da declaração é de 1% do valor do imposto devido. Caso o produtor não apresente até 30 do 9, vai estar incorrendo aí a multa nesse montante de 1% sobre o valor do imposto devido. Os valores de terra nu utilizado como parâmetro para a declaração do ITR em sete municípios apresentaram pico de crescimento, principalmente em Goiatuba. Eu selecionei aqui sete municípios, que é Chapadão do Céu, por exemplo. Chapadão do Céu, em 2020, o VTN da área boa, utilizável para agricultura, no exemplo que eu selecionei, era 14.850 o ano passado, por hectare. E esse ano de 2021 foi 17.820. Houve um incremento, um aumento do VTN em 20%. Mineiros teve um aumento de 50%, Montevideo 53%, Rio Verde teve um menor aumento, porque ele já tinha um VTN mais elevado, foi de 8%. Goiatuba salta os olhos. Goiatuba era 14.049, passou para 30.888, isso deu um aumento de 120%, mais do que o dobro, 20% a mais do que o dobro. E Jatai, era 17.000, passou para 20.200, devido até mesmo à atuação do Sindicato Rural, esse aumento em Jatai foi de 18%. Então, Jatai teve um menor aumento, exclusivo Rio Verde, Rio Verde 8%, Jatai 18%, e os demais, muitos acima de 20%, 53% e até 120% do VTN. Esclarecendo que o VTN é exatamente a base de cálculo para o pagamento do tributo. Esse VTN, por decreto e convênio com a Receita Federal, os municípios atribuem os valores de pautas, depende da região, depende da tipologia do solo, para se determinar qual é o valor do VTN.